Salve torcedor azul! Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nada que rola por aqui em primeira mão. Paulo Pesolano escapou de punição pela expulsão contra o Vila Nova. Foi apenas advertido. Na próxima terça-feira, no entanto, será julgado por um incidente ocorrido no clássico contra o Atlético Mineiro, no último dia 6, no Mineirão. Ele foi em curso no artigo 243-F, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto. A punição varia de multa de 100 reais a 100 mil reais, até a suspensão de 1 a 6 jogos. Pesolano estava cumprindo suspensão no clássico, mas foi ao Mineirão. Segundo o relato do árbitro Igor Júnior Benevenuto, o uruguaio subiu o túnel do vestiário e adentrou o gramado tendo proferido, segundo a súmula, as seguintes palavras. Árbitro ladrão, vocês são todos ladrões, olha o que vocês fizeram, quero falar com o árbitro, esse ladrão. Como o julgamento será apenas na próxima terça-feira, Paulo Pesolano está garantido na beirada do gramado no sábado, contra o patrocinense, pelo encerramento da primeira fase. Ele ficou ausente das duas últimas rodadas, já que levou o terceiro amarelo e depois foi expulso direto no jogo contra o Vila Nova. Se for punido com suspensão, Pesolano será ausência nos jogos definitivos do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro está classificado para a semifinal, em jogos provavelmente contra o Atlético, na quarta-feira e no domingo da próxima semana. Martim Varigny, que substituiu Pesolano na beira do gramado durante o Clássico, será julgado no artigo 258, também sob risco de pegar seis jogos de gancho. Ele foi expulso aos 33 do segundo tempo, e o árbitro relatou em súmula. Expulsei o auxiliar técnico por levantar do banco de reservas gesticulando excessivamente e protestando, você está de sacanagem, olha o que você está fazendo. O que você acha dessa situação de Pesolano?